Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal e está perdendo tempo, se inscreve aí, liga o nosso alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. E não esquece de curtir esse vídeo logo agora e de compartilhar para a gente estender a nossa mensagem. E hoje eu vou responder uma dúvida recorrente. Vale? É interessante marcar o horário de estudos para ver assim, ah caramba, eu estou fazendo 6 horas líquidas, eu estou fazendo 8 horas líquidas. Vale a pena mesmo marcar ou é melhor não marcar? Vou dizer o seguinte, é interessante você metrificar o que você faz durante a sua jornada. É muito interessante porque você vislumbra o seu avanço, o seu progresso. É legal até para você verificar se não está perdendo tempo, enfim. Mas eu tenho uma advertência. Tem muita gente que fica só preocupada em enfiar o dedo no botão ali, levantei, apertei, eu fiz isso, apertei. Então a pessoa tira o foco do aprendizado, do estudo e está preocupada se fez 5 horas líquidas, 5 horas líquidas e meia, enfim. Ela não se preocupa com o aprendizado, está mais preocupada com o número de horas. E caramba, deixa eu te falar, o número de horas não vai te fazer passar, o que vai te fazer passar é o aprendizado. Então se você marca o tempo e fica noiado, meu Deus, caramba, eu tenho que marcar, levantei, né? Então para, não marca, porque está tirando o foco do teu aprendizado, está prejudicando os teus estudos. Se você usa lá o aplicativo Aprovados, que é o aplicativo que o pessoal mais usa para controlar o tempo líquido ou o tempo de horas líquidas, beleza. Se você ficar noiado demais, para de usar, cara, porque se você está assim, louco, ansioso, é porque você está tirando o foco dos estudos. Se você está tirando o foco dos estudos, isso está prejudicando o teu rendimento, o teu percentual de acertos. Se você é desses que fica noiado demais, para de usar, cara. Você precisa colocar a tua intensidade, o teu foco em uma coisa só, que é o aprendizado, que é o estudo. Se o aplicativo está tirando o teu foco, deixa de lado, não usa e preste atenção naquele conhecimento que está sendo passado para você através da leitura, de uma videoaula, enfim, o que for. Isso é mais importante do que cronometrar o número de horas e falar, ah, eu estudei oito horas líquidas. Mas o cara ficou tão noiado ali em apertar o botão, que ele aprendeu 50% do que ele tinha que aprender. Por isso, qual é a minha dica e advertência para vocês? Se vocês estão com foco muito intenso em marcar o número de horas, pare de usar o aplicativo, pare de marcar e preste atenção no que é mais importante, que é o aprendizado. Beleza? Beleza, se você gostou desse vídeo, clique aqui no curtir, um grande abraço para vocês e a gente se vê na tua aprovação. Valeu!